Fiquei numa sala, tiveram seis agentes diferentes, que eles estavam entrando e saindo, falando comigo, me fizeram perguntas sobre minha vida inteira, sobre tudo, levaram meu computador, videogame, celular, meus memory cards que estavam, tudo. Eu vou fazer o reportagem com muito mais agressão do que antes, eu vou publicar muito mais documentos do que antes, eu vou publicar muitas coisas sobre a Inglaterra também, eu tenho muitos documentos sobre o sistema de espionagem da Inglaterra, agora o meu foco vai ficar lá também e acho que eles vão arrepender o que eles fizeram. Nós ontem emitimos uma nota em que diz com muita clareza qual a posição do governo brasileiro, nós consideramos que não é justificável essa detenção por nove horas com base numa lei que se aplica a suspeitas de envolvimento em terrorismo, esperamos que não volte a acontecer e eu hoje mesmo deverei conversar com o chanceler William Haig do Reino Unido para transmitir essa mensagem.